Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ergonomia e ginástica laboral e vamos falar sobre ela. A ginástica laboral, da onde ela veio, como surgiu, quais são as suas aplicações, como chegou ao nosso país e depois, posteriormente, nós vamos falar sobre as suas divisões. A ginástica laboral, pessoal, ela é um programa de qualidade de vida, voltada para o lazer, mesmo que esta seja executada no ambiente laboral. Por isso, o nome, ginástica laboral. Essa atividade, que parece nova, surgiu em 1925, no período pós Primeira Guerra Mundial, como uma ginástica que era chamada ginástica de pausa. Essa ginástica era feita para operários, inicialmente, começou na região da Polônia, depois passou por alguns países como Holanda, Rússia, a Bulgária, a Alemanha Oriental, entre outros países nessa mesma época. Mas, se nós olharmos para a história dela, o Japão foi, sim, o grande responsável pelo boom da ginástica laboral, pela sua implantação. Porque, pela primeira vez, lá em 1928, com os trabalhadores do Correio, como ginástica laboral preparatória, que é executada antes do início do trabalho. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após ali a década de 40, década de 50, né, o programa se espalhou por todo o país e, hoje, mais de um terço dos trabalhadores japoneses se exercitam nos pátios das fábricas e cantam os hinos de suas empresas. Então, vejam como o Japão, ele foi primordial desde a década, final da década de 20, até o período pós-segunda Guerra Mundial, pela implantação da ginástica laboral, né. E, no Brasil, ela é uma atividade, até que, se nós olharmos para a história, recente, né, porque no finalzinho da década de 60, no período militar, a ginástica laboral, que prescindia a ida dos funcionários aos postos de trabalho, foi introduzida no ano de 1969, lá no estado do Rio de Janeiro, né. E, hoje, nós temos, então, a ginástica laboral tida como um programa que tem a intenção de humanizar o mundo administrativo. Então, hoje, a ginástica laboral, ela tem a intenção, principalmente, de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, a qualidade do ambiente de trabalho, também, promovendo mais saúde, lazer, recriação e aspectos que estão voltados, também, para a parte psicológica do trabalhador. Bom, a ginástica laboral, pessoal, então, ela se resume, na sua história, nesses conceitos lá, desde a década de 20, ok? A ginástica laboral, hoje, ela se constitui de uma série de exercícios diários realizados no ambiente de trabalho. Então, ela é um programa estruturado que visa socializar, normalizar as funções do corpo e, também, propiciar momentos de descontração para o trabalhador, ou seja, lazer. É um programa de exercícios que pode ser realizado também fora da jornada de trabalho, que é importante salientar, né. Bom, em benefícios para o trabalhador, para os trabalhadores, a intenção da ginástica laboral é evitar a monotonia, né, a chatice, entre aspas, do trabalho e o trabalho repetitivo, porque, hoje, nós temos, né, características de trabalho que são sentado em pé e a repetitividade leva à monotonia, que, por sua vez, pode estar relacionada aí, né, a situações de estresse laboral. A manutenção do estado geral de saúde também é uma das propostas de benefícios ao trabalhador quando se busca um programa de ginástica laboral, né. A manutenção do estado geral de saúde significa, principalmente, ter condições adequadas, mínimas que sejam, para executar as suas atividades laborais. Ainda nós temos um ponto muito importante, que é a conscientização corporal do trabalhador, que vai ao encontro de trabalhar o corpo e a mente. Ainda, a promoção do autoconhecimento, porque isso é muito importante quando a gente pensa no ambiente de trabalho. E estimular a vida ativa é uma das grandes discussões, hoje, da ginástica laboral. Os programas de ginástica laboral, eles giram em torno de 8, 10, 12, 15 minutos. Então, obviamente, se nós olharmos para os parâmetros de nível de atividade física, ginástica laboral, ela é um somatório para o estilo de vida ativo. Olha só que interessante. Então, quando uma empresa busca um programa de ginástica laboral, implantar um programa de ginástica, a intenção é manter o estado geral de saúde estimulando a vida ativa. Essa vida ativa estimulada pelo programa de ginástica laboral também está relacionada a manter e recuperar a amplitude de movimentos, que muitas vezes acontece uma restrição de movimentos, uma atrofia muscular, uma dificuldade de movimentação articular em virtude do trabalho repetitivo. Olha de novo lá o trabalho repetitivo. E ainda, essa estimulação de vida ativa está vinculado às capacidades motoras, sejam elas condicionantes, sejam elas coordenativas, velocidade, resistência, flexibilidade, força, coordenação, equilíbrio, entre outras. Então, a ginástica laboral, ela é como se fosse um start para a vida ativa, mas para o ambiente laboral visa toda essa conscientização corporal promovendo saúde. Mas é importante falar também, pessoal, que mesmo que nós tenhamos os objetivos mais direcionados para o trabalhador, a empresa também busca algumas coisas importantes quando se implementa um programa de ginástica laboral. E nós temos, por exemplo, melhorar o relacionamento com os colegas e para aquelas pessoas que trabalham com o público, também melhorar a interação humana. Então, a empresa busca um melhor relacionamento, uma melhor condição social, seja entre os colegas de empresa, seja com o público a ser atendido. Outro ponto super importante, inclusive, a legislação brasileira bate muito nisso, o NSS bate muito em cima nisso, o data prévio, os dados que nós temos, que é reduzir o afastamento do trabalho. Então, hoje, cada vez mais encontramos profissionais que se afastam do trabalho em virtude aos acometimentos ocupacionais que nós temos. Então, hoje, os distúrbios osteomusculares que nós temos, principalmente relacionados com os vícios posturais, então nós temos, por exemplo, a ginástica de pausa ou a ginástica compensatória, que está vinculada, por exemplo, com os vícios posturais, a intenção da ginástica laboral é, inclusive, reduzir ou evitar a ocorrência de dorte, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, a empresa, né, ela busca também, como principal objetivo, evitar os gastos adicionais e desnecessários com a saúde, independentemente se é uma empresa pública ou privada. Não é interessante para uma empresa que um trabalhador se afaste. Não é interessante, economicamente, para uma empresa, que o trabalhador ou um grupo de trabalhadores fique um tempo sem trabalhar. A empresa perde rendimento, a empresa perde competitividade. Bom, pessoal, independentemente disso, né, dos objetivos a serem alcançados para o trabalhador ou para a empresa, a literatura mostra, os livros, os artigos mostram, ok, que a ginástica laboral, o programa de ginástica laboral precisa ser muito bem avaliado, tem que ter todas as premissas de implantação, de estruturação, de avaliação, para que realmente chegue a uma conclusão. Sim, o programa de ginástica laboral funciona. E, independentemente, se nós temos aí uma empresa que foca mais nos objetivos vinculados a rendimento, competitividade, é importante falar e deixar bem claro, principalmente porque a literatura fala isso, que a ginástica laboral, independentemente do programa que for executado, seja antes, durante ou após a jornada de trabalho, e até mesmo uma exceção que é fora do programa, que nós vamos ver nas próximas aulas, é em pró do trabalhador, ok? A saúde do trabalhador é o foco principal. Não que a empresa não possa se beneficiar com o programa. Pode e deve, inclusive, porque empresa e trabalhador. Empregador e empregado precisam caminhar juntos para que o trabalho seja eficiente, seguro e confortável. Ok, pessoal? Na próxima aula, nós vamos, então, entrar já nas divisões da ginástica laboral e suas particularidades. Tudo bem? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. um forte abraço e até o próximo vídeo.